Música Ela está louca de perda, está louca de perda Não pode mais sair Enlouqueceu Tudo pra ela é a saúde Música Muitos já morreram, muitos já morreram Em vários assaltos Está louca de perda, está louca de perda Já não quero tirar o dinheiro do banco Correndo de rica sem assaltar Música Lutando Ela sai vai ao seu cartão e paga Em sua casa tem pedra, a chave o cartão e paga Com Sola Cão está louca de perna, está louca de perna, não me sai mais de casa, está louca de perna, agora tudo na tua irmã, então, vai até, eu parmas, tudo no lado, está louca de perna, está louca de perna, agora tá a boca, muito louca, está louca de perna, está louca de perna, A CIDADE NO BRASIL